Bom, a princípio, qualquer coisa que você representa com lógica nebulosa, você consegue representar com lógica booleana. É só você ter vários conjuntos ali, né, ter temperatura de 21 a 24, de 24 a 27, etc, etc, etc. E aí você vai fazer os intervalos ficarem cada vez menores, e aí vai ter um montão de regras para tratar isso. Posso fazer isso? Pode. Mas com isso o seu número de regras vai ficar muito maior. Então se você tiver um sistema baseado em regras, né, igual a gente falou, ou seja, um conjunto de regras para fazer funcionar em cima da lógica booleana, tentando fazer isso aqui, eu vou ter de 50% a 80% mais regras do que eu teria nesse sistema baseado em regras se ele usasse a lógica nebulosa. Essa aqui é a ideia. Como é que é o processo do processo de inferência da minha lógica nebulosa? Basicamente eu tenho o seguinte processo, eu tenho o CRISP ali, é o valor que eu tenho, a gente chama de valor claro, ou seja, o valor da temperatura hoje, o valor é 27,2 graus. Eu pego esse valor e transformo ele, eu faço o que a gente chama de fusificação. A fusificação é um processo que transforma esse valor, claro, esse valor absoluto, num conjunto, num grau de pertencimento nos conjuntos. Eu vou falar, tá, esse valor 27,2 graus é meio quente, é meio médio, sei lá. Aí você vai transformar isso aí. A partir do momento que você tem os conjuntos fusificados, você tem a fusificação dos seus valores, você vai e faz a inferência, aplica as suas várias regras nebulosas aí no caso. Para esse valor, você falou, essa regra, essa regra, essa regra, essa regra, essa regra. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. E aí, a partir do resultado da aplicação dessas regras, você vai ter um novo conjunto de nebuloso ali, que você pode, se quiser, fazer a defusificação. Se for necessário, transformar isso num valor CRISP. Então, um exemplo simples, depois tem um exemplo mais completo aqui, mas você está querendo fazer um controle de um carro de corrida. Você tem um carro de corrida ali, no seu joguinho de corrida, você quer fazer o controle do volante. Você pode ter uma regra, você tem lá a distância, você tem um sensor lá que me dá a distância para o carro da frente, e o ângulo que aquele carro da frente está. Então, você tem uma distância em metros e um ângulo em graus. O que você vai fazer? Você vai transformar essa distância em metros num conjunto booleano. Essa distância está perto, está longe, está mais ou menos, e assim por diante. A distância em grau está muito à esquerda, ele está mais ou menos à esquerda, ele está em frente, está um pouco à direita, está muito à direita. Então, transformei isso num conjunto nebuloso. E aí eu vou ter regras nebulosas da seguinte forma. Se o obstáculo, se o carro adversário está perto e o ângulo é muito à esquerda, vire um pouco à direita. Vire o volante um pouco para a direita. Ou seja, se o cara está muito do meu lado, eu viro um pouco para cá. Se o obstáculo está perto e está em frente, vire muito para a direita. Então, você vira para lá e por aí vai. Então, o resultado, nota que vai ser um conjunto nebuloso. Vire pouco para a direita, vire muito para a direita, vire médio para a direita e assim por diante. Então, depois eu vou poder querer fazer a defusificação, que é transformar. Se vire muito para a direita ou vire pouco para a direita, é um número de graus que eu vou ter que girar, fazer a minha direção do carro andar. Então, mais ou menos em alto nível, altíssimo nível, o processo é esse. Ou seja, eu pego o valor das minhas variáveis, o valor claro, transformo em conjuntos nebulosos, faço a inferência em cima desses conjuntos nebulosos, através das regras nebulosas, e depois faço a defusificação. Então, vamos tentar passar passo a passo ali. Então, o primeiro processo de defusificação, de passar dos conjuntos claros para o conjunto CRISP. Conjunto claro, de novo, é o valor absoluto que eu tenho. Então, você tem lá números pares, por exemplo, de 2 a 14, números ímpares, de 1 a 15. Com certeza, 2 pertence aos pares, 3 pertence aos ímpares. E a gente tem conjuntos de união, interseção, complemento de conjunto. Isso aí, tudo vocês aprenderam várias vezes na vida, desde o pré-primário. Eu acho que a teoria dos conjuntos é a coisa que a gente mais aprende na vida, pelo menos quem faz computação. E os conjuntos nebulosos? Mesma coisa. Só que, em vez do elemento pertencer a um único conjunto, ele vai poder pertencer a mais de um conjunto. Essa que é a ideia. Eu vou ter um grau de pertencimento a um determinado conjunto. Então, suponha o seguinte exemplo, que não é politicamente correto. Então, um teste de QI. O cara burro pode ter um QI de 70 a 89. Um cara mediano, de inteligência mediana, vai ter um QI de 90 a 109. E um cara inteligente vai ter um QI de 110 a 129. Agora, pensa o seguinte. Um cara, a diferença de 89 para 90, nesse caso, define se o cara é burro ou se o cara é mediano. Ou seja, se você tem um QI de 89, você é burro. Se você tem um QI de 90, você é mediano. Enquanto de 91 para 109. Ou seja, naquele intervalo todo, o cara continua mediano. Ou seja, um passo já faz você sair de um conjunto e ir para o outro. Você não quer isso. Apesar de que, sei lá, para passar no vestibular acaba acontecendo isso. Se você tirar 89, você não passa. Se você tirar 100, se você tirar 90, você passa. Mas no caso aqui, não estamos falando de vestibular. Estamos falando apenas de um teste de QI. E o que eu vou querer fazer é exatamente colocar o que a gente chama de partial membership. Ou seja, tal valor, o valor 89, o cara, sei lá, é meio burro, meio mediano, alguma coisa desse tipo. Então, o conjunto nebuloso vai permitir exatamente esse partial membership. Isso que vai ser interessante. Eu tenho o que a gente chama de membership function, que é exatamente o que transforma a minha entrada, esse valor absoluto 89, num conjunto, num grau de pertencimento em alguns conjuntos. Então, essas funções vão indicar o grau daquela entrada para um determinado conjunto nebuloso. Então, vai ficar mais claro quando eu mostrar esse exemplo aqui. Pensa o seguinte, tá? Eu tenho... Deixa eu ir direto para cá, tá? Pensa nessa situação aqui. Em vez de eu ter uma... Eu pulei aqui. Na lógica booleana, do jeito que estava antes lá, eu tenho simplesmente um degrau. Ou o cara é burro ou o cara é mediano. Ou está frio ou está quente. A partir daquilo ali é a transição. Você não quer essa transição de degrau. Você quer uma coisa desse tipo. E a lógica nebulosa permite fazer exatamente isso aqui. Ou seja, 27 graus, se isso aqui é o conjunto quente, 27 graus é meio quente. Literalmente meio quente. 0,5 quente. Enquanto na lógica nebulosa, não. É só isso ou aquilo. E aí, então, usando esse tipo de funções, eu consigo, né? Então, posso ter função de rampa, que é igual ao caso ali. Eu posso ter um triângulo, eu posso ter uma rampa invertida, eu posso ter um trapézio. E isso vai me permitir fazer esse tipo de coisa. Então, pega o exemplo lá do teste de QI de novo. O que eu tenho aqui? Pega um valor 115. Então, primeiro, eu modelo, eu faço essa modelagem aqui. Então, eu que tenho que montar isso aqui. Ou seja, eu vou considerar que todo mundo com QI de menos 80 é 100% burro. A partir daí, o cara começa a deixar de ser burro e virar mediano. O mediano, ele vai de 80, sobe até isso aqui. Ou seja, um cara com QI 100 é completamente mediano. 100% mediano. E ele deixa de ser mediano, então, essa é inteligente. Então, um cara com QI, a partir de 120, um cara inteligente. Qualquer outra coisa são transições. Então, você pega o valor 115, eu tenho exatamente as funções, essa função nebulosa, que me dá o grau de pertencimento desse valor em um determinado conjunto. Então, a função de 115 no conjunto mediano é 0,25. A função de inteligente, desculpa, a função, o valor de 115 no conjunto inteligente é 0,75. É isso aqui que vocês estão vendo. Então, isso aqui é 0,25, isso aqui é 0,75. Então, a gente tem o que a gente chama de DOM, que é degrees of membership. Ou seja, o grau de pertencimento do valor 115 é 25% mediano, 75% inteligente. Então, isso que o processo de fusificação faz. Ou seja, você pega um valor absoluto, 115, transforma ele nos graus de pertencimento em cada um dos conjuntos. Está claro? Ou está nebuloso? Ok? Então, o que a gente faz é isso. Ou seja, você vai modelar. Quem modela? Você, projetista de A do jogo, vai falar isso aqui. Tal conjunto é isso, tal conjunto é isso, tal conjunto é isso. E aí, você faz a fusificação desse negócio. A ideia é que ela é próxima de um. Não é necessário que seja. Mas se você conseguir fazer as transições bonitinhas, melhor. Mas não é necessário. Pode ter problema se você não queira fazer isso aí, não. Mas o que é importante é evitar isso aqui, tal. Isso aqui é um contra-exemplo. Ou seja, você fazer parte de mais de dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, isso aqui não faz muito sentido. O cara é burro, mediano e inteligente ao mesmo tempo. Não é muito interessante. Normalmente, a transição é sempre de um conjunto para outro, de um conjunto para outro, de um conjunto para outro. Como ele perguntou ali, não precisa da soma ser 100. Igual aqui é 100, bonitinho. Não precisa. Mas é interessante que eu só pertenço a dois conjuntos para essa variável. Essa variável só pertence a dois conjuntos. Então, precisa de pertencer a mais. Ok? Então, essa é a principal regra. Ou seja, eu tento fazer ser próximo de 1, mas não precisa de ser 1. Mas eu nunca coloco mais de um x pertencente a mais de dois conjuntos. Essa que é a ideia. E como qualquer lógica, eu posso ter operações sobre essa lógica. Então, você pode ter end, você pode ter or, você pode ter note. E quem fez a lógica e definiu como é o valor de um end. Então, tem gente que não concorda muito com isso, não. Isso aqui é a parte mais nebulosa da lógica nebulosa. Então, o que seria um end de duas variáveis? Como você tem grau de pertencimento, vai ser... O end, a princípio, é o mínimo. E o or vai ser o máximo. Essa que é a ideia. Então, o end do valor de 115, ou seja, qual que é o valor de mediano e inteligente, o end inteligente da variável 115? É o menor dos dois. Então, se antes voltar aqui, 0,25 para o mediano e 0,75 para o inteligente, o end dos dois é 0,25. Ou seja, é o menor valor aqui. Como se eu pegasse essa parte aqui do meu grau. Mesma coisa, quer dizer, mesma coisa. O inverso para o or. Eu quero o or de mediano ou inteligente, é o maior dos dois. Aguarda um pouquinho de lembrança do or lógico e do or. O or de duas variáveis verdadeiras é verdadeiro. O or de um verdadeiro e um falso é verdadeiro. Ou seja, é o maior de 1 e 0. Enquanto o end é o menor de 1 e 0. O end de 1 e 0 é 0. E por aí vai. Então, aqui segue essa certa lógica aí. Mas, de qualquer forma, o or, operador or nebuloso, é definido como o máximo do grau de pertencimento dos dois conjuntos. E o notch é 1 menos. Então, de vez em quando, por isso que talvez seja bom deixar a soma próxima de 1 para poder aplicar o notch. Então, o notch inteligente desse cara aí é 1 menos o f de inteligente. Então, o notch inteligente é 1 menos 0,25 aqui. Está claro? Então, definiu-se que as regras funcionam dessa forma. E assim eu vou poder montar as minhas várias regras nebulosas. Então, a partir daí eu começo com as regras nebulosas. Se A, então B. Isso é uma regra da lógica. Só que na lógica nebulosa, o que acontece? O antecedente, que é a sua condição, eu tenho consequente ou conclusão, que é o resultado. E o que eu faço é o seguinte. Diferentemente da lógica booleana, o A, ou seja, vai ter valor entre 0 e 1. Não vai ser só verdadeiro ou falso. Então, o consequente vai estar if perto. Isso aqui vai estar o grau de pertencimento da minha variável no conjunto perto. Então, no caso aqui eu tenho duas variáveis. Vai ser o exemplo que eu vou mostrar. Eu tenho uma variável que mede a distância e uma variável que mede a munição. Então, o que ele vai fazer aqui? Eu tenho a expressão lógica, a expressão da lógica, a regra nebulosa. Se está perto e tem munição, então atira. O que ele vai fazer na hora de fazer a inferência? Ele vai substituir esse perto pelo grau de pertencimento da minha variável CRISP no conjunto perto aqui. O tem munição vai pegar o grau de pertencimento da variável munição e substituir no conjunto tem munição aqui. Vai fazer o end dos dois, que é pegar o valor menor dos dois. e vai disparar o consequente, esse atira aqui, e esse atira vai exatamente receber o valor disso aqui. Então, não é se isso, então isso. Ou seja, se isso aqui é verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro. O que vai ser o seguinte, se tem um determinado valor aqui na minha condição, o meu consequente, a minha conclusão, vai ter o mesmo valor disso aqui. Então, vai ter um exemplo daqui a pouquinho, mas se isso aqui, sei lá, o resultado desse end aqui for 0.3, então o que significa? Eu estou disparando a regra, eu estou fazendo a tira aqui, esse conjunto, isso aqui é um conjunto tribuloso, com valor 0.3 também. Vai ficar mais claro. Talvez o exemplo do vira muito volante e está com valor 0.3. Ou vira médio volante com valor 0.2, e assim por diante. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Mas a inferência nebulosa é exatamente isso, ou seja, as regras são disparadas com um certo grau. O resultado da regra vai falar o seguinte, essa regra foi disparada com tanto valor dependendo do meu consequente. Essa que é a ideia. Então ele vai carregar, em vez de ser só true, true, não, vai carregar, vai ser 0.3 aqui, vai carregar o 0.3 para lá. Essa que é a ideia. Ok? Então, para cada regra, o que você vai fazer? Você vai aplicar todas, você vai ver todas as regras que disparam, vai ver o valor do disparo, e a gente vai montar o que a gente chama de Fuse Association Matrix, ou seja, matriz de associação nebulosa, e ela é nebulosa mesmo. Ela é um pouco esquisita, mas nós vamos ver que o funcionamento dela que é meio nebuloso. Não é difícil de entender, mas as conclusões você vai tirar a partir daí que é um pouco nebuloso. Vamos para um exemplo, que eu acho que vai ser mais fácil. supõe o seguinte problema aqui, exemplo de um jogo. Eu tenho um lançador de granadas e queremos saber quando ele é útil de forma a escolhê-lo ao usá-lo na hora certa. Então, eu tenho um lançador de granadas lá que eu vou querer usar e vou ver se ele é útil ou não. Então, tem duas variáveis que eu uso para definir se ele vai ser útil ou não. Que é o quê? A distância para o alvo e a quantidade de munição que eu tenho. Então, essas são as duas variáveis. Então, em determinado ponto no meu jogo, tenho dez, sei lá, dez granadas de munição e o alvo está a 50 metros. Devo usar o lançador de granada ou não? Essa aqui é a pergunta. Então, por exemplo, tá aqui a pergunta. Eu tenho 200 pixels de distância e oito granadas. Eu devo usar o lançador de granada sim ou não? Quão útil é o lançador de granada? Então, a minha saída aqui é a utilidade do lançador de granada. Pode ser muito útil, mais ou menos útil, ou pouco útil. Essa aqui é a situação. Então, o primeiro passo é a partir daqui eu vou construir os meus conjuntos nebulosos. Então, na verdade, eu usei aqui uma ferramenta do MATLAB. MATLAB, não sei se todo mundo já usou, é um software matemático com milhares de funções interessantes, etc. Ele tem isso aqui que já faz um montão de coisa para você. Tem um sistema lá de inferência nebulosa que é interessante. Então, você graficamente, se você quiser, você constrói seus conjuntos nebulosos, fiz daquela forma ali, meio chutado, ou seja, isso aqui é distância em pixels. Se a distância for menor, qualquer distância menor do que 50, é completamente perto. Aí eu começo com uma transição que ele deixa de ser perto e começa a ser médio. E depois ele deixa de ser médio e começa a ser longe. Para munição, se eu tenho, sei lá, menos de 10 granadas, vai ser baixo e depois vai subindo. Qualquer coisa acima de 30 granadas é completamente carregado. Então, eu tenho esses três conjuntos nebulosos para distância, perto, médio e longe. Tem esses três conjuntos nebulosos baixa para granada. Quantidade baixa, quantidade ok, quantidade carregada. E aqui as transições. Nota que aqui eu acho que a soma não dá 1. Do jeito que eu montei, os gráficos estão meio tortos aqui. Não dá 1. E mesma coisa, eu posso ter, esse aqui, o de baixo aqui, já seria o conjunto nebuloso para utilidade. Seria para fazer a defusificação que nós vamos ver depois. se eu precisar de fazer a defusificação. Ou seja, se a utilidade, pensa a utilidade em uma porcentagem, se meu resultado, qualquer coisa com maior de 70% de utilidade aqui é útil. Entre, sei lá, 20% e 75% ele tem o serve e qualquer coisa com utilidade menor do que 25% é inútil. A questão da utilidade usando porcentagem não fica tão clara. Eu devia ter, algum dia eu ainda mudo esse exemplo aqui para fazer o negócio do volante que eu acho que fica mais fácil. Que eu transformo vire muito para a direita para 90 graus, alguma coisa desse tipo. Mas a ideia é essa, ou seja, a partir do conjunto nebuloso que vai ser meu resultado, nós vamos ver que o resultado vai ser o grau de pertencimento no conjunto inútil, o grau de pertencimento no conjunto serve e o grau de pertencimento no conjunto útil. Eu vou ver qual que é a porcentagem de utilidade que ele me serve. Está claro o exemplo até aí? Tranquilo.